Fala aí galera! Tranquilidade? Tudo suave? Vamos que vamos! Vamos passar aí no cliente primeiro, pra deixar um trampo. Então o vídeo vai terminar antes do que de costume. É isso aí. Acho que todas as tretas foram resolvidas no final de semana. Todos os pingos foram colocados nos IS. Então é isso aí. Olha lá. Parabéns, hein? É um cabaço mesmo, né mano? Cabaço do caralho! Você vê mano? Os caras tem o caminhão, os caras acham que pode ir tudo nessa merda mano. Aquele semóforo ali é meio estranho, por isso que eu nem parei. Como os caras passavam a área daqui, eu prefiro parar pelos cantos, tá ligado? Quando não tem ninguém parado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai maluco! Metei no trem no louco hein! Vamos lá! Vamos lá. Falou. Eita, pô, vai atropelar a tiazinha ali, maluco. Tiazinha também não anda na calçada, mano. Tem costume de andar pela rua. Vai pra lá, infeliz. Eita, pô, vai atropelar. É isso aí, galera. Quero agradecer a todos aí. Estar junto com a gente. Todo dia, toda hora. Comentando. E é isso aí, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. É nóis.